Fala, meu povo! Bem-vindos ao segundo vídeo de Cursed, da nossa maratoxinha Cursed Day. Uau! Estreou hoje na Netflix a primeira temporada de Cursed, essa série que promete recontar a história do nosso querido Rei Arthur, não tão querido já. Nesse momento já tenho meus ranços aqui segregados sobre Rei Arthur, mas estamos vendo a história pelo ponto de vista de Nimue, nossa querida Dama do Lago. Nossa Hannah Baker. Pra quem não conhece a história, não é spoiler. Falar Dama do Lago? Ela acabou de sair da água 300 vezes e 24 horas. E começa a série com ela no lago. Exato, tem muitos lagos. Tem uma coisa que a gente não falou no primeiro episódio que eu gostaria de falar. Nossa, a gente precisa falar logo antes que você esqueça. As transições... São surreais. São muito maneiras. Muito. A parada de desenho, e aí tem os movimentos. Sim. E aí tem ali o formatinho do personagem correndo na floresta. E é meio que um... E daqui aconteceu isso. Isso. Próximo, e aí a gente vai indo assim. É muito lindo, de verdade. E é meio aquarelada a pintura, né? E aí junta aquela parada que a gente falou. É uma linguagem pra agilizar a narrativa. Sim. Pra atrair o público jovem. Eu acho. E muito mais interessante você dizer que... Ah, isso daqui aconteceu e aí eles foram. Isso. Sabe? Você dá um ritmo meio que gamer também pra história. É, total. Né? Então eu acho que a Netflix tá sabendo construir essa história de uma forma muito legal. Se comunicando com o público jovem. Ainda dando ali uns fanservices pra galera que é mais antiga, que é fã mais antigo dessa história. Então eu achei que eles encontraram um ponto de equilíbrio até agora no segundo episódio muito bom. Vamos ver. Eu nunca fico vendida já pra série logo no começo. Tem umas ressalvas aqui. Ainda continuamos com três momentos, três arcos de conversa, que é o Merlin. Eu acho que veio The Witcher isso. Em algum momento os arcos vão se unir, sabe? Nossa, aí você tá juntando tudo. Porque a abertura lembra The Last Kingdom. Sim. Tem três arcos tipo The Witcher. A Netflix é muito... É, muito... O algoritmo está me convencendo. Ah, chechelenta. Chechelenta. Fica comprando a gente, usando a gente. Rara. Mas enfim, nesse segundo episódio a gente acompanha um pouquinho mais da história da Nimo. Inclusive a gente acessa um pouquinho do passado dela, né? A gente vai lá na infância, tudo meio que narrado pela mãe dela nessa conversa que elas têm. Que é uma conversa aí durante a adolescência dela. Uma conversa empoderadora. Empoderadora. Em que a mãe dela fala, né? Quando você era criança, você enfrentou o demônio e ficou tudo bem. Depois você enfrentou o demônio de novo e ficou tudo bem de novo. Depois tu sumiu três dias, três noites e ficou tudo bem de novo. Ou seja, você é uma pessoa que fica tudo bem. Mais do que tudo bem. Eu quase estava esperando um musical dali. Porque ela fala, você sobreviveu. Você sobreviveu. Eu pensei que ia cantar um... Eu pensei que ia levantar e sair cantando. Não, mas o melhor. A mãe dela fala, cara, você é uma guerreira. Você não é uma pessoa comum, sabe? Você não é qualquer um desses aí da vila. Então relaxa. Vai ficar tudo bem com você sempre, desde que você se dedique na sua missão. Boa. O problema de nossa querida Hannah, nossa querida Nimue, é que ela tem muito drama dentro dela, né? Mas é o típico... Mas é aquele negócio de que Deus não dá asa cobra. Exato. Porque se pega alguém que já se acha guerreiro... Tá resolvido. Exato. Um ariano. Se a Hannah fosse ariana... Entendeu? Não é. Todo Chosen One é meio canceriano barra pisciano. Já reparou? Primeiro que eles não querem fazer nada do que manda. E segundo que eles dramatizam suas funções no mundo. Enquanto tu tem um ariano do lado falando, meu Deus, me escolhe. A única ariana protagonista de todo o rolê da vida é a Xirra. É. Porque a Xirra é muito ariana. É muito. De resto, é tudo canceriano barra pisciano, gente. O povo que fica... Ai, mas por que eu? Porque sim, inferno! Tu acha que tu ia ser The Chosen One se tu não tivesse capacidade? Pensa o seguinte. Se o The Chosen One fosse esse personagem aqui, ó. Esquilinho? Esquilinho. Nossa, Esquilinho. Ia mandar. Ele ia estar assim, ó. Universo. Árvore de estrogões. Eu sou o próximo, Merlin! Exato. Esquilinho é a melhor pessoa dessa série. Eu que adoro esse personagem. Quando ele encontrou o nosso querido feiticeiro Chorão, ele falou, ah, é tu o cara que chora. Tipo, ele é desses, sabe? Nossa, ele ficou zoando. Cara, eu criei uma série exatamente assim. Ele zoando o cara que pode matar, ele não está. Ele é muito meu espírito animal, Esquilinho. Ele nem se importa. Por isso que ele é muito bom. Esse menino estilinho deveria ser o escolhido. Agora, voltando um pouquinho pra nossa Hannah Baker, problematizadora. O que me cansa um pouquinho em personagens protagonistas assim, no seu início de desenvolvimento, que eu já quero ver lá. No auge do sucesso. Sim. Então, essa trajetória do, ai, eu não sei, aí chora, aí perde dente. Ô, Brasil! Nossa, cena do dente! Por que perde os dentes, Hannah Baker? Por que me aflige? Sabe qual é o pior? Por quê? Porque além dela perder um dente, parece que o diretor dessa cena botou o microfone dentro da boca dela. Sim! Porque você consegue ouvir o metal do alicate, encostando e apertando o dente. Nessa hora dessa cena, eu fiquei lá, 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 eu não quero ver. Aí eu ficava assim, lá, 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 lá. Que nervoso dessa cena. Que nervoso. Agora, preciso aqui enaltecer Paladino Templário ali. Paladino Templário falou, ah é? Arranca o dente dela então, não tá doendo? Ah, quero ver se tá doendo mesmo. Nos anos 90 tinha uma cena que era muito assim dois personagens, cena de comédia. Aí dois personagens falam assim não, nós somos um casal. Aí a pessoa do outro lado fala, então se beija. É a mesma cena, só que mais gola. Sim. É uma cena angustiante. Aliás, eu queria falar algumas coisas sobre esse trechinho em que ela chega ali com a espadinha dela e ela tá ali boladona e precisa entrar pra ver, enfim, encontrar Arthur e todo mundo. Aí ela entra ali naquela filinha de camponeses tentando entrar ali meio que na região do reino. Tem sempre aquele muro e tudo mais e tão ali os soldados e os paladinos. Pra já dar pra entender que os soldados não são muito de acordo com as regras dos paladinos. Mas é aquela parada. Você te tá montando ali um forte, um reino ou qualquer coisa do tipo. Você tem a guarda, a parte militar. Sim. A parte religiosa chega oprimindo. É. Porque o povo precisa de fé. Exato. E aí a parte religiosa nessa época chegava ali e falava, eu tenho um guerreiro paladino aqui, eu vou colocar do lado do seu soldado porque ele vai mandar tanto quanto ele. É, mas é um pouco diferente. É. Porque o soldado, ele acaba sendo um pouco mais humano. É. Na hora que o cara fala assim, a menina deve estar com dor. Arranca o dente dela aí então pra eu ver. Aí o soldado olha pra ele e fala, tipo, por que isso? Tem necessidade disso? Tipo, vamos só confiar e deixar. Mas o soldado segue regras. É. O paladino tá ali do lado. É pra julgar realmente. Exato. Ele é o juiz. É. É bem diferente assim o tom que aparece dos dois. E os dois são soldados. Exato. Cada um de uma ordem diferente. Exato. Um de uma ordem monárquica e o outro de uma ordem religiosa. Mas eu achei bem legal assim essa diferença. E aí o que eu queria enaltecer primeiro, belíssima aquela cena ali da entrada, a fotografia ali tá muito bonita, bem medievalzinha mesmo. Todas as carrocinhas e aí ela encontrou uma capa muito legal. Não precisa enaltecer esse momento da capa, sabe? O que ela encontra a capa, eu falei sim, agora você é uma viajante de respeito. Cara, isso é tão RPG cara. É você tipo, eu olho ao redor e eu preciso me esconder. Não, o mestre o mestre fala pra você, olha você acabou de chegar ali, tem soldados por todos os lados, tem paladinos por todos os lados e a qualquer momento você vai ser reconhecida porque é campo aberto. E aí ela fala assim, tá, eu preciso me esconder. O que que eu posso usar pra me esconder? Ah, você vê uma capa. Rola obter informações. Rola procurar, rola procurar. Aí ela rolou e falou, atrás de você tem uma carroça e você vê uma capa ali pendurada de outra pessoa. Tudo bem, eu pego. Ai, eu amo RPG tanto! Enfim, é muito legal essa cena, é muito a personagem se construindo de fato. Com certeza a galera que escreveu, os roteiristas e o diretor, tem um pezinho de RPG ali. Tem um pezinho, mas tem que ter né, pra construir essas histórias tem que ter. Eu imagino, cara, eu imagino a gente fazendo uma parada dessa. Como ia ser gostoso de ver. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Bom, ela entra, encontra o Arthur e tudo mais, eles acabam fugindo dali junto, o Arthur ajuda ela, né? Ela quase foi abusada. É. E aí ela cortou a mão da espada do cara. É, porque é assim que a gente faz, não é mesmo? Nossa, muito maneiro. É. Agora, eu acho legal o quanto que tá ficando evidente na história que a espada é muito pesada pra ela. A espada é muito grande, ela carrega com muita dificuldade é quase que o tamanho dela inteiro. Sim. E ela carrega assim, meio torta aquela espada e na hora de usar, toda vez que ela dá uma girada na espada, depois ela dá uma tonteada assim, do tipo não é feita pra mim essa espada, sabe? Hum, você percebeu isso? É, ela tipo, é muito evidente no físico dela, que ela tá conseguindo manipular a espada bem, por causa dos movimentos, então ela já treinou a espada, alguma coisa assim, mas ela não consegue ter um domínio pleno sobre a espada. Sim. É diferente de quando o Arthur pega a espada. Nossa, quando o Arthur... Tu tem imagem disso aí, pra mostrar pra galera. Tem, mas eu ia mostrar só no final. Ah, então tá. Tudo bem. Vai lá, vai agora, não tem o que fazer. Quando ele pega a espada, olha como é diferente a proporção do corpo dele pra espada. É. Eu acho isso muito legal, porque isso é muito importante numa história de RPG, de um modo geral. A espada precisa complementar o seu corpo. Ela não pode ser um peso pra você. Exato. E quando o Arthur pega a espada e ele manipula e faz os movimentos... Eita, eita, lá vem Cris Espadeira! É, é, sim, a espada da Nimo tinha que ser desse tamanho que nem pra mim. Quando ele manipula, assim... E de plástico. É, e de plástico. Quando ele manipula, é muito bonitinho, porque realmente combina com ele a espada. É, combina mesmo. O corpo tá ali agregando aquela espada, a espada tá agregando ao corpo, e é muito legal, assim, eu acho isso muito... É um detalhe que pra quem observa, é tipo a espada de gelo com Ned Stark, que na mão dele fazia muito sentido, e todo mundo que tocou naquela espada depois já não fazia tanto sentido, assim. Era uma espada dele, sabe? Pra ele, assim. É. Então eu acho que o conceito aí da Excalibur na mão do Arthur, ela já vem muito dessa cena. vamos mais? Cara, eu tava pensando nisso, porque... Essa parte do Arthur é muito interessante, porque é construído um ranço dele, uma desconfiança pela Nimo pra ele, e a gente fica com essa desconfiança junto com ela. Sim. Só que, parece que o roteiro vai fazer a gente ficar do lado dele de alguma forma. Não, mas não agora. Não. Eu acho que agora o roteiro vai fazer a gente ficar contra ele por um tempo. É. Mas sabe aquela... A gente tem que se sentir enganado junto com ela. Ah, sim. E pra se sentir, a gente precisa confiar em algum momento. Sim. Isso é verdade. Mas eu acho... É assim, ele não é um personagem que nesse momento traz um carisma que a gente se apega. É. Porque dá pra observar que ele é muito mercenário. Inclusive tem um diálogo sobre isso nesse episódio. Que ele fala sobre a espada, que ele dá 50 moedas de ouro pra ela sobre a espada. É. Aí ela fala assim, não, não quero vender a espada. Eu tenho que entregar pro Merlin. Aí ela falou, mas será que é o Merlin o Mago? Que a minha mãe tava falando. Aí ele falou assim, ah, é um desperdício uma espada como essa ir pra mão de um desconhecido. Então, primeiro, ele não valoriza o tamanho do Merlin. Quem é o Merlin pra ele é só um desconhecido e que se exploda. Não, ele não. Ele desacredita. Ela fala, será que é o Merlin da justiça? Ele falou, claro que não. É. Aí ela fala, ah, então deve ser outro. Aí ele falou, ah, então é desperdício botar na mão de um desconhecido. É. Mas parece papinho. Parece papinho. Mas aí ela complementa dizendo que ela precisa entregar porque foi o último desejo da mãe. Já. E aí ele erra quando ele fala assim, ah, eu já vi muitas pessoas morrerem nessa de ficar realizando os desejos e os pedidos dos mortos. Parece que ele fez isso, né? Ele descaracteriza a missão dela, ele descaracteriza a espada que ela precisa entregar pro Merlin e aí ela dá-lhe um fora. Ela fala, ah, ok, você é só mais um mercenário, sabe? E é isso de fato que ele tá demonstrando ser pra ela, né? Então eu achei muito legal esse início de relação dos dois, assim, porque eles são muito diferentes. É, mas aí tem a parada fofa dele, porque ele leva ela pra um lugar e isso eu não entendi muito bem. Porque ela tava com ele nessa casinha e aí de repente ela tá no colo dele e ele entrando no monstrosseco, ele drogou ela? Então, eu não entendi isso também. Eu achei que foi um corte meio aleatório, porque não dá pra entender se aconteceu alguma coisa pra ela, com ela. parece que ele pegou ela dormindo e levou. Levou e no meio do caminho ela acordou e falou, o que que tá acontecendo? Ele, ah, estamos com um amigo. Cara, eu acho que ele drogou ela. É, pode ter sido. Porque se ele for de fato um mercenário, ele tem as paradas dele. Tem, é. Aí deve ter pesado na consciência. Aí ele falou, não, não vou largar essa menina no meio do nada, que ela vai morrer. É, é. E aí vou colocar ele com alguém que eu conheço que seja de confiança. Sim, sim. Colocou ela lá no mosteiro. Aí a Freda chega pra ele e fala assim, mas quantos dias? O que que você vai fazer? Ele, não, uma semana. É. O que que você vai fazer? Ah, eu vou cumprir um último desejo. Ou seja, ele vai cumprir o último desejo que a mãe dela queria. Sim, sim. É, mas eu achei meio confuso, assim, essa parte também. Vamos ver se desenvolve um pouco mais. Voltando pro esquilinho rapidinho, ele foi sequestrado pelo moço chorão. Isso. Adorei esse nome. Então, mas ele chama de moço chorão e todo o resto chama de monge cinzento. É, mas é tipo lenda, né? ele, porque ele chora e fica marcadinho aqui. Inclusive, dá pra ver no episódio anterior quando ele aparece com mais luz, assim. Mas eu achei legal, sabe? Porque isso vai unir o caminho dele com o Danimo em algum momento, né? Caraca, e cara, que cena. Porque ele rouba, aí o moleque fica zoando ele o tempo todo e aí ele não fala nada. É. Eu falo que é estranho, né? Pra um vilão ser desaforado o tempo todo por uma criança e ficar calado. Aí ele mostra que ele tava montando uma armadilha gigantesca. Sim, sim. Pra todos os outros faéricos. Ótimo. É muito legal, assim. Eu gostei muito desses dois arcos, assim, paralelos, porque eles são bem diferentes e tá todo mundo meio que perseguindo a mesma missão. A sua própria missão que meio que tá indo pro mesmo caminho. Então, tô achando bem legal essa história. E olha que cena linda, né? Porque, assim, é uma cena muito escura, mas se você perceber tem uma luz ali ao redor dele, parece uma aura do mal. Aliás, toda a iluminação de floresta desse episódio e da série até agora tá sensacional. Tá mesmo. Tem a cena também da Nimue na floresta que tem uma iluminação de dia, assim, que é muito linda. Muito, muito linda. A floresta é muito linda. É muito linda. A colorização dessa série tá uma coisa, assim, de louco. Paralelamente, temos o terceiro arco que é o do nosso querido Merlin. Aê, Brasil! Vamos pra Cruz! E é engraçado porque ele vai até a mãe da Nimue, né? Ele chega lá e ele tem ali o seu momento de catarse porque ela morreu e tudo mais e ele volta e ele tá questionando tudo, né? Questionando a sua falta de poder. Desculpa. Questionando tudo que ele tá construindo ali na história. Por que que ele existe? Por que que ele tá sendo arrastado pra essa história se ele não tem mais magia nele? E ele tem aí o encontro dele com a viúva. Isso. Então, nas lendas do rei Arthur tem uma bruxa muito poderosa que participa que eu acho que é essa viúva de negro que é a Morgana. Assim que ela apareceu eu falei nossa, será que é a Morgana? Parece. Que é uma feiticeira muito poderosa e que ela flerta com Merlin ali o tempo todo. Ele tá contra ela por causa dos preceitos e das coisas que ela acredita pra gerar a magia dela mas ele flerta com ela então é tipo é um contraponto dele que é muito interessante ela aparecer nesse ponto da história no livro do Bernard Cornell ela é aprendiz dele a Morgana então assim é muito interessante e a Nimue é aprendiz da Morgana então pode ser que tenha essa que eles se unam em algum momento verdade bem legal e essa cena é muito bonita também que ele chuta a cruz e ele tá revoltadíssimo com tudo que tá acontecendo tentando entender qual é o papel dele também então esse momento da história todo mundo que tá na história tá tentando entender por que que tá na história e isso é muito legal porque a gente tá conhecendo o universo conhecendo a contação da história e eles meio que caminhando pro mesmo caminho eu tô achando que essa primeira temporada ela vai ser para eles se encontrarem eu não sei se vai ter algo grandioso demais nesse começo da história assim como o cartão rei a espada tem que chegar até o Merlin tem que chegar até o Merlin então a missão principal é essa são as dificuldades e tem uma frase da viúva que ela fala assim a espada está tentando encontrar um caminho até você eu não sei se é o cabo ou a ponta isso é muito interessante cara porque assim ou ele vai receber a espada ou ele vai morrer pela espada exato e o fato dele tá meio doido questionando a função dele no mundo ainda ele já foi um mago muito poderoso ele já fez muito por esse universo e ele não tá entendendo qual é a função dele agora tipo é orientar alguém é fazer parte de alguma coisa é recuperar os poderes dele o que ele tá fazendo ali então é muito legal ver o início de uma história de uma personagem nível 1 e a depressão da história de um personagem nível 20 sabe que já passou por todas as suas aventuras e não sabe mas qual é a sua função no mundo talvez se encontrarem vai fazer com que ela ganhe os poderes dela e desenvolva melhor os poderes dela e ele se torne uma pessoa que passa pra frente o ensinamento e passa o bastão de fato né então é muito legal assim ver essa construção de outro ponto de vista bom estamos indo para o episódio 3 espero que vocês estejam gostando da maratoxinha comenta aí o que você tá achando da série da fotografia dos personagens a gente ainda está iniciando a nossa caminhada por esse universo até agora gostando bastante daqui a pouco você quando terminar o episódio 3 pode voltar aqui no canal porque o vídeo já está disponível aqui pra você boa beijos e até a próxima tchau tchau